Fala pessoal, mais uma vez aqui para trazer uma novidade quentinha no mercado, uma novidade que não vi ainda em outro canal, está saindo aqui em primeira mão na Sunbox, e essa é a Soundtower da Daihul. A Daihul é uma marca coreana, para você que é mais velho como eu, ou ainda mais velho igual o Júlio, vai lembrar da Daihul ali nos anos 80, começo dos anos 90, tinha uns carros Daihul, depois eles deram uma sumida do mercado, e agora ela está voltando em formato de caixa de som, com muita qualidade que eles prometem, mandaram essa caixinha aqui diferente aqui para a gente, essa torrezinha aqui de som, prometeram muita qualidade de som, e aí eu queria ver se ela entrega essa qualidade, será que ela entrega mesmo? Fica comigo aqui que a gente vai mostrar ela na íntegra agora. E para você que não conhece Sunbox, já joga lá sunbox.com.br, está rolando já a promoção do Dia das Mães, para garantir o cuponzão YAMAMEN, 10% de desconto em produtos selecionados, está aqui na imagem, já pega lá, já clica lá no nosso site e já garante o seu. Então pessoal, agora eu vou começar pelo designer, eu achei o designer dela bem legal, aqui nesse vão aqui, não sei se dá para ver, ela tem um subwoofer de 5,25 polegadas, todo emborrachado, depois a gente vai aproximar a câmera mais aqui para vocês verem, e aqui ó, dá para ver já o ledzinho piscando aqui, né? Que ela tem um ledzinho aqui embaixo, ela também tem aqui na parte de cima, escrito Daihu, todas as funções aqui dela, ela também tem essa alça aqui na parte de trás, para você carregar, o que me chamou mais atenção é o peso dessa caixa, o fornecedor ainda não marcou o peso dela, mas eu vou te falar, ela deve ter uns 10kg numa caixinha dessa, e não quer dizer que isso é qualidade, mas quanto a caixinha é um pouco mais pesada, é porque tem algum material diferenciado aqui dentro, tá? Ou eles estão colocando pedra, que a gente vai ter que ver ela tocando, né? Outro diferencial nela, é que ela tem 4 falantes de 2,5 polegadas, em cada lado aqui da caixinha, então tem um aqui, tem outro aqui, outro aqui, e o quarto aqui nessa lateral, e ela, todos os falantes são cobertos por essa telinha aqui, telinha de ferro, e qual que é o diferencial disso? Se você tá ali numa festa, ou na mesa igual essa aqui, tem a amiga que espalhar todo quanto é lado, todo mundo, ela vai entregar a qualidade de som, e a mesma potência para todo mundo, então ninguém vai perder som, estando aqui dentro da, no espaço, ou numa festa, né? E eu achei ela bem bonitinha, toda na cor preta, aqui na parte de baixo dela também, ela tem uma saída de ar, e tem um ledzão aqui também, então enquanto ela tá aqui na mesa, o ledzinho aqui piscando, se você não quiser os leds, tem um botãozinho aqui que você consegue desligar, ó, desligou todos os leds, ela também tem um marcador de bateria aqui na parte de cima dela, já que ela possui bateria de 5 horas de duração média, ela é uma caixinha então no formato cilíndrico, com 37 centímetros de altura, e 20, né, de, tanto de profundidade, como aqui na diagonal, porque ela é cilíndrica, né? Então é 21 centímetros cilíndricos, não sei como é que eu poderia falar aqui, Júlio. Mas é aquele tipo de caixinha que a gente gosta, que é a caixinha portátil, que dá pra carregar pra todo canto, que cabe ali no seu porta-mala, na sua mochila, ali no, qualquer lugar no apartamento pra estar guardando também, eu gosto muito desse estilo de caixinha, né, que ela é mais robusta, mas é bem portátil. Então pessoal, aqui na parte de cima da caixinha, tem as funções dela, ela tem uns botãozinhos aqui pra diminuir, aumentar o volume da caixa, ou voltar e passar as faixas. Fica aí também lá dentro, pessoal, comprou, conectou o seu celular, não vai só no máximo do celular não, segura aqui, aumenta o volume da caixa também, senão você pode achar que ela tá fraquinha. Esse aqui é o botãozinho de play stop dela, botão de liga e desliga da caixa, esse aqui é o botão pra conectar, pra você também usar ela em função TWS, que é se você consegue conectar duas da E-Rule, e deixar ela no som estéreo e dobrar a potência, além disso você dá um clique também, ela desconecta ali do Bluetooth, e você consegue conectar outro celular, o botãozinho menu, que você consegue acessar a função Bluetooth, auxiliar e rádio FM, ela possui rádio FM, o botão do liga e desliga dos LEDs, e o marcador de bateria aqui, ó, ela tem quatro marcadores, já tá mostrando um apagadinho aqui, então ela deve estar com a bateria entre 70 e 80%. E aqui ela tem entrada USB pra pendrive, entrada auxiliar P2, a entrada pro carregador dela, e aqui ela tem um cabinho aqui, ó, com a conexão USB, e pra você também conectar numa fonte carregadora, qualquer fonte de celular, você carrega sua caixinha, já que ela não acompanha a fonte, ela também tem entrada P10 aqui pra microfone, fazer um karaokê bem divertido, ela também acompanha o cabo auxiliar P2, você pode conectar ele no celular, num notebook, e além disso, pessoal, ela é lacradinha aqui, ó, porque ela tem proteção em peixe 5, né, que é aquela proteção contra respingos d'água, poeira, então é uma caixinha bem completinha. Então voltando aqui pra parte de potência, a Daihu promete 1000 watts RMS, uma caixinha relativamente pequena, que a gente tem que conferir, mas não só de potência que vive o homem, ou a caixinha de som, a gente também quer saber principalmente da qualidade, então já coloca aí seu foninho, vão conferir aqui comigo. Bora lá! Tchau! 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 Voltando aqui de novo, né, pessoal? Tô aqui empolgadaço com essa caixa de som, vocês devem ter te escutado aí no fone de ouvido, se não conseguiram escutar, não dá pra transmitir toda a qualidade que ela tem, né, Júlio? Eu gostei demais dos graves, ela tem um porradão de graves mesmo, mas é um grave gostoso, cara! O que você achou? Fala aí, você tá já comentando aqui agora a pouco, né? Cara, eu tô impressionado, porque eu gostei muito do visual dela, né? Aí quando você começou a falar aí que ela tem alto-falante pra todo lado, pegando um som 360, subwoofer, e quando ela começou a tocar, eu fiquei, caramba, eu fiquei em choque, cara! Que qualidade! Essa marca entregou uma caixa muito legal, cara! Será que o precinho também tá no... Então, Júlio, o preço dela já começa a ficar um pouco mais caro que uma caixinha, vamos dizer assim, no tamanho dela, porém ela entrega mais que a maioria das caixas, torres maiores, tanto em qualidade, potência, mil watts não tem nunca, pessoal, eu já quero deixar bem claro, ela deve tocar na altura de uma Sunny 2 da Multilaser, não deve? Sim, sim. Que marca uns 500 watts de RMS, mas só com a caixinha que faz ali uma festa pra 40 pessoas, 30 pessoas, que é a pegada dela, o tamanho dela, não é a caixa gigante, né? Só que o diferencial, que qualidade, cara! Eu tava aqui escutando, ela entrega mesmo o som pra todos os lados, não distorceu no volume máximo, gravisão, gostoso, e é porradão esse grave, né, Júlio? Aquele grave, aquele, aquela, aquele gravezinho, chocho que a gente ama. é grave porrada, e pelo tamanho dela, ela me surpreendeu, cara, eu não tava esperando isso mesmo. Eu vou te falar que, eu tinha feito um teste com ela, um dia antes, eu tinha esquecido de, aumentar o volume na caixinha, eu coloquei ela no celular só, eu fiquei até, me sifonografia legal, mas tá muito baixo, mas aí eu fui aqui, eu aumentei o volume na caixinha também, cara, me surpreendeu, que caixinha gostosa, é aquelas que dá gosto de ver, de testar, que qualidade de som que a Daihune entregou. Vou te falar, viu, tem umas caixinhas da JBL aí, que a gente depois vai ter que fazer um teste com elas, viu, que eu não sei não, talvez essa aqui, chegue ali, viu. Então pessoal, em resumo, eu gostei dela demais, bateria, entrada pra microfone, entrada USB, rádio FM, esses ledzinhos dela aqui, essa pegada diferente, esse som, 360 graus, esse subwoofer aqui, batendo demais, essa aqui é uma caixinha, que com certeza, eu vou ter que trocar, pela que eu tenho lá em casa, eu não vou falar qual que eu tenho lá não, porque senão, eu não quero denegrir ela no mercado, né, porque essa, mas é porque essa aqui é muito boa mesmo. Se você quer conferir ela, eu vou deixar um link aqui na descrição, clica lá, já vê o preço dela, já confere o valor do frete dela, pra sua região, e se gostou desse vídeo, não esquece de dar um likezinho, compartilhar com todo mundo, inscreva-se no canal, tem mais caixas da Daihul, que a gente vai apresentar, nas próximas semanas, se essa entregou qualidade, vou vir com umas torres aqui, cabulosa, que você vai ter que conferir também. Muito obrigado, por ter ficado até agora, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,